Oi, meu bem! Estou de volta com mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje, gente, vou estar tirando as fotos do terceiro mês do meu filho em casa, né? Vou estar tirando as fotinhas dele em casa, como eu vou fazendo todos os meses. Então, esse é o terceiro mês e estamos em dezembro, então vai ser com o tema de Natal. Não vai ser nada assim que remeta a Papai Noel, aquele verde e vermelho, sabe? Vai ser umas coisinhas bem claras, né? Eu peguei alguns símbolos do Natal e coloquei no cenário bem improvisado. Vocês vão ver. Então é isso, gente. Se vocês gostam desses vídeos, já deixem o like para não esquecer. E vamos lá! Minha gente, eu passei o mês todinho já sabendo qual seria o tema e não me programei. Então, eu embrulhei as caixas aqui agora. Tinha esses papéis de presente e ficou faltando o lacinho para essas duas, mas vai ficar assim mesmo. Só consegui esse lacinho para essa. Aqui, gente, peguei essa caixa maior, embrulhei assim. Essa aqui é a manta que provavelmente eu vou forrar no chão. Então, ainda não sei bem como é que eu vou tirar essa foto dele dentro da caixa. Ih, gente, a maior novidade é esse sofazinho. O que eu fiz, eu estava bem inspirada, viu? E ela é toda de papelão. Deixa eu mostrar a gambiarra aqui atrás. Toda de papelão, gente. Eu não filmei o passo a passo porque eu nem sabia se ia dar certo, né? Eu levei vários dias para fazer. Então é isso, eu acolchoei ela. Aqui está um travesseirinho dele, que eu fiz... Minha mãe fez essa froninha. Isso aqui é um travesseirinho dele. Aqui está acolchoado. Aqui também está acolchoado, né? Para não machucar a cabecinha dele. Enfim, vamos lá. Vamos ver se vai dar certo. Essa caixa aqui embaixo, eu enchi ela com papelão. Então, acredito que ela está bem resistente. Aqui está o meu pisca-pisca. Ele é bem pequeno, tá? Ele é de poucos metros. Mas vamos ver. Vou estar colando ali na porta. E também eu tenho essas estrelas aqui, ó. Que eu usei no mês de sério da minha filha. Então já faz aí mais ou menos três anos. E eu guardei. E agora eu vou estar utilizando. Novamente. Gente, eu estava pensando aqui nessa porta. Só que eu vi. Enfim, mas ela está perfeita. Só que embaixo, onde eu vou tirar as fotos? Não dá muito bom. Ó, está faltando ali os pedaços aqui desse lado. Esse outro lado aqui está menos pior. Eu ia fazer bem no meio, né? Mas daí não vai ficar bom não. Eu acho que eu vou para esse lado. Que está menos pior. Comecei aqui, gente. Terminei de colocar o pisca-pisca. Aquilo é bem pequenininho. Vou ter esse tapete aqui de emborrachado. Para colocar a manta por cima, né? Caso o menino caia, não vai cair no chão. Ó, vou colocar agora as estrelinhas. E prontinho, gente. O cenário ficou assim. Eu ainda vou ligar ali o pisca, né? Mas eu coloquei o pisca aqui com o durex mesmo. Ó, ali o durex. Aqui eu coloquei as estrelas por cima. Também colei as estrelas com o durex. Tá? Aí aqui do ladinho ficou assim, ó. Coloquei os presentinhos. Aí depois eu vou virar a caixa ao contrário. Para tirar uma foto com o menino dentro da caixa, né? Tá assim, gente. Ele está dormindo. Vou acordar ele. Para a gente tirar as fotos. Minha gente. Então, pá que o Marlindão está pronto para tirar a foto. Aí gofou, minha gente. Na roupa. Ô, meu Deus. Eu ia tirar com a calça da apresentação. Mas eu não achei por nada. Aí foi até bom. Porque senão ia ficar da cor do sofá. Mas tá muito lindo, mãe. Tá muito lindo. Eu tenho que aproveitar que ele está simpático, né? Porque depois que ele se estressa, meu amor, já era. Cadê o mamunitão da mamãe? Depois é tu, filha. Cadê o meu bebê da mamãe? O meu bebê da mamãe? Mamãe! Ah, gente. Coloquei ele agora aqui na caixinha. Ele estava muito risonho quando eu peguei ele. Mas agora está bem sério. Vou tirar ele. Já tentei de tudo. Ele não riu. Eu estou cantando. A Anny chegou, gente. Mesmo na hora que estava tirando as fotinhas de Azaf. Daí ela pediu para tomar banho para poder tirar a foto também. Esqueci a cortina lá atrás aberta. Vou ter que fechar. E vamos ver, né? Acho que eu vou botar ela sentadinha no chão mesmo. No tapete. Vai ficar melhor. Né, princesa? Eu queria vestir o outro vestidinho dela, que é mais clean. Mas ela quer porque caís. Né, amor? Tá linda. Prontinho. Espera aí. Sentou, filha, mano? Coloquei ela aqui sentadinha. Tão linda de mamãe. Vou começar agora a tirar as fotinhas. Tchau. 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 Tchau, tchau. Agora, gente, vou tá fazendo aquela foto que eu faço todo mês, né? Que é o bebê só de fralda e o numerozinho do mês que ele tá completando também com fraldas. Então, já forrei aqui a cama, vou tentar deixar ela mais esticada possível, porque fica mais bonito na foto, né? Quanto mais a cama tiver com essas dobrinhas, aí vai ficar feio o resultado final. Então, vamos lá. O bebê não tá querendo colaborar muito, só tá tranquilo, porque tá de chupeta. Mas, vamos lá, vamos tentar, né, filhão? Né, filhão? Colabora, vê esse cara. E o que eu faço é posicionar a câmera, assim, bem em cima dele, hein? Ó, tá vendo aqui a diferença? Aqui tá a cama. Porque com o celular assim deitado, não dá pra mostrar direito. Mas eu coloco ele assim, bem em cima dele, hein? E vou tá deixando aí o resultado pra vocês das fotos. Tchau, tchau, tchau. Dá aquela caralha de gotona pra mamãe, dá. É difícil, mas é difícil. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Como sempre, eu faço com todo carinho. Eu amei o resultado das fotos. Comenta aí se vocês também gostaram. E mês que vem tem mais, se Deus nos permitir. Então é isso, gente. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.